A gente está fazendo um vídeo agora, vai ficando tudo certo. Ai meu Deus do céu, passa muito rápido o tempo, deixa eu mandar um abraço aqui para Lourdes, o Fernando Amorim, Fernando Angola, a Larissa, o Alex Black, a Mônica, quem mais está aqui? A Samara Lima conversando com a gente, a Simone, beijo forte para vocês, obrigado pela participação, todo mundo elogiando aqui a Tássia, que é uma gracinha mesmo. Tássia, você já participou com muita gente em várias gravações. Conta para o pessoal de casa, só para conhecer mais também, nome de peso, né, Marcelo D2, parece, não foi? É, ele me convidou para participar de um show, que foi um show especial no começo do ano passado e foi super legal, ele é incrível, foi muito bacana. E teve mais, tem mais gente que você canta junto, né, conta aí para o pessoal que gosta do hip hop ou do rap. É, eu comecei participando aqui no Vale, né, do Paraíba mesmo, né, com a XL, que é minha parça de Jacareí, o Sam e o Kibão, que são uma dupla também, a gente tem várias coisas que são juntos, tem produção do Skeeter, que é de São José dos Campos também, e é do grupo Safari, que eu também participei com eles, Dudu, inclusive, que é do Safari também, que ele acabou de lançar uma mixtape, que tá incrível, que eu também, e a Lívia, que canta comigo, participou. MC Ralph, e aí depois a gente começou, a gente fala a gente, porque a Tássia Reis não é só uma pessoa, né, quer dizer, sou eu, mas tenho uma equipe, enfim, todo mundo junto. A Rashid me convidou para participar do... Dê mais o clipe que você tem com ele, procura a gente no YouTube. Sensacional, vale muito a pena ver, muito a pena mesmo, né. Agora tem um cara que a Tássia já conhece, que é o Fernandinho Beatbox, que aliás, quem não conhece, né, Tássia? O cara é mundialmente conhecido, e eu fucei no Instagram dele, conversei com ele, a gente vai ver agora. Fernandinho Beatbox, eu fucei esse Instagram e vi que a sua descrição é um versículo da Bíblia, por quê? Ah, acho que é um caminho, porque o que eu encontrei, né, acho que já fucei de tudo um pouco nessa vida, mas o caminho que eu encontrei foi o caminho de Jesus, né, sem querer ser carita, que acho que as pessoas hoje, elas têm uma visão de um Deus punidor, né, nada disso, né, acho que quem pune é a gente, na verdade, né, aquilo que você planta, né, é, você vai colher, então, ali que eu me encontrei, entendeu? Comenta essa foto aqui pra mim, cara, quando foi esse encontro? Esse encontro foi há pouco tempo, na verdade, foi no, é, cara, uma balada nova do Carlinho de Jesus ali em São Paulo, né, então, pra mim, tá do lado desses mestres, né, que eu falo ali, pra mim é muito especial, é um privilégio muito grande, porque, poxa vida, eu sou um ex-morador de rua, né, cara, então, você morar um tempo na rua, você poder viajar com 43 países, sabe, tem um lugar que eu chego que as pessoas já me reconhecem, sabe, então, isso, acho que não tem preço que pague, né, certeza, é um vencedor, com certeza Sim, claro, acho que, acho que você, o que eu falo, eu também faço um trabalho social com a molecada, eu falo que você precisa canalizar alguma coisa pra sua vida, entendeu? Sem essa coisa de, não vou enganar ninguém, não é fácil pra ninguém, sabe, vai ter pedra no caminho, mas tem que saltar elas e bola pra frente, tem que lutar, entendeu? Agora me fala se foi fácil ou não ficar perto desses dois Cara, os caras são sinistros, cara, os caras, boa noite, muito bons, são muito talentosos, são muito fã deles Bacana, bacana, onde que é essa foto aqui, que você só falou que merece? Merecer, merece Acho que é a Fortaleza, se eu não me engano, porque eu posto essas fotos assim, mas é igual eu acabei de falar pra uma menina, ela falou, nossa, eu vi que você tava numa praia maravilhosa, mas essa minha vida é tão corrida, que às vezes eu chego num lugar, só deixo a mala, eu vou fazer a passagem de som, descanso um pouco, almoço ou então janto e vou pro show Às vezes não tem tempo de curtir tanto assim, né? Isso aqui é bolo de casamento de verdade seu ou não? Você viu e copiou? Eu copiei, na verdade, até, dá licença, por favor, acho que o casamento... Você colocou o casamento como uma longa viagem em um pequeno barco, a remo, se o passageiro, você filosofou no casamento? É, filosofei porque, na verdade, hoje essa coisa do casamento, ela virou uma coisa muito... Banalizada, né? Banalizada, porque hoje ninguém tá querendo... É comum eu perguntar pra um casal de velhinhos qual o grande segredo, né? De as coisas acontecerem... Hoje uma coisa que atrapalha muito é essa coisa do celular, a comunicação... Perdeu a comunicação entre as pessoas, entendeu? Hoje ninguém... Esse mundo pós-moderno, as pessoas não se cumprimentam, não se amam mais de verdade, então chega a ser uma coisa meio vazia, entendeu? Então, hoje eu tenho minha namorada, acho que você viu ela, é a Drick, é a Rio? Eu vi, postou várias fotos lá, parece a Beyoncé e o Jay-Z. É, cara, todo mundo fala isso, eu só queria ter a conta bancária deles. Ah, posso tirar uma cepa pra gente terminar a nossa conversa? Claro, querido. Vamos lá, então. Ah, só virar aqui, ó. Cara, muito gente boa, eu vou tirar uma selfie minha e sua agora, tá? Você pode cortar pra três aqui, ó. Deixa eu inverter a câmera aqui. E eu tinha aqui, ó, vamos lá, eu vou postar na nossa página. Aí, dois, três e... Foi. E sabe o que eu acho interessante? Ele fala com tanto orgulho da onde que ele é, da história dele, e eu vejo que todo vídeo que você se apresenta, você faz questão de falar que é de Jacareí. Por que que essa paixão e esse orgulho pela cidade, pela sua região? Bom, eu sou daqui, os meus melhores amigos são daqui também, eu fui criada, nascido e criada aqui e apesar de não ter me dado as oportunidades e eu tive que morar em outro lugar e buscar e tudo mais, eu gosto de mostrar que, apesar de eu sair daqui, de uma cidade de interior, eu também posso, porque isso não depende de onde você nasce, depende exclusivamente de você, do seu esforço e de quanto você está disposto a trabalhar por isso. Então, eu sou de Jacareí, sim, e aqui tem um monte de gente talentosa, sabe? Aqui no Vale do Paraíba, inclusive. Então, eu gosto de frisar que sim, eu saí de Jacareí, sim, eu moro no CECAP, no Conjunto de São Benedito. E a gente pode fazer música, a gente pode fazer cultura, da onde a gente vem, de qualquer lugar. Ai, gente, até me arrepia, né? Porque eu estou olhando aqui direto para os olhos dela, a gente vê essa verdade, é muito bacana. Ó, anota o nosso telefone que a Virginia vai passar, porque a gente já vai para o nosso último bloco, tem um break rapidinho e tem prêmio no começo do próximo bloco. Então, vê aí, Virginia, passa o número para o pessoal de casa. Oi, Zé, já liga para o 3922 1387. Fique atento que tem prêmios no próximo bloco com o Kinoplex. Fica aí!